São os funcionários navais de povo, especialmente Salvador, Bahia, os veteranos. Estamos aqui com a nossa medalhista, a primeira mulher sem medalhista no Brasil. Um alô para os funcionários navais de Salvador, a marinha de guerra do Brasil. Minha treia, hein? Meus amigos, quero deixar aqui um enorme abraço para vocês. Quer dizer que com uma boa baiana, uma boa satélia-politana, estou aqui junto com meu amigo aí, em busca de uma nova vitória para o nosso Estado. Um forte abraço aí, os funcionários navais da Bahia. Amém.